Gente, vou mostrar pra vocês agora como comprar os seguidores, tá vendo? Só fica aqui em pacotes. Aí você escolhe a opção, vou comprar esse de 5 mil. Aí eu vou botar aqui, Larissa. Comprar, já afetuei o pagamento, né? E é isso, aqui são os seguidores reais. Tá vendo? Como eu falei, eles curtam, comentam, compartilham. Então vale super a pena, compra. Sim, galera, aí vem a cara, aí você bota a minha cara logo estampada, né? Olha como é fofa. Eu não vá não, mulher. Ficar numa casa cheia de doido durante 10 dias pra ver se eu não ganho um seguidor. Olha, menino, como é. Menino, eu vou dizer, tá babado, viu? Não tem mais... Curta e comenta. Comenta o quê, mulher? Comenta o quê? Povo tudo das Arábia Saudita, sabe o que fala português? Xavier é mentirosa. Olha, eu não vá não. Me diga, menino. Eu aqui todo dia me desdrabando, entendeu? Filmando até o rabo reguinhado dentro do banheiro pra vocês poderem me seguir na bota de cara. E o tempo todinho patrocinado, né? Nada contra. Se quiser comprar seus árabes, seus chineses, seus japoneses, seus caralho a quatro, compre. Não tem nada a ver com isso não, viu? Já chapou que já bota. Entendeu? É propaganda, segue, se chope, bota a minha cara. É não sei o quê, de coisa de fraude, bota a minha cara. Agora pra comprar seguidores. A galera tem a cara mais cínica, a mulher. E um tempo desse atrás, um amigo meu chegou, fez assim, Carlinhos, seu seguidor está tudo travado. Tem um rapaz que destrava. Ah, disse, ótimo. Destrava, bota pra ele destravar. Menino, aí do nada, tu começou a subir assim, pum, pum, número de... Ei! Ei! Volte aqui. Que é isso aqui. Quando eu fui olhar o pessoal da Bélgica, o pessoal da Lapônia, o pessoal... Menino, tudo que é do inferno. Mas eu digo, peraí, os brasileiros aqui que destrevei aqui, o povo... Pra não mentir, cadê o povo até de Portugal? O pessoal de Portugal assiste, da Angola, entendeu? Só chegam, tipo, os doramas aqui. Aí eu digo, tira, 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 porque me deu uma palpitação. Eu digo, não, porque... Minha amiga até botou, me deixa, que nem coisa não fica subindo o número aí. Todo mundo faz isso, ei, peraí. Não, que eu, por dentro, como é que eu vou? Não sei. Sabe a mesma coisa, você tá construindo um prédio, aí, tipo assim, pra terminar o prédio, você vai lá e vem de botar o concreto, bota uma tábua de madeira. Eu fiquei com essa sensação. Eu digo, tira! Tira, 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 tira! Tira esse povo daqui, me deu agonia. Não, eu fico passado com uma cara de pau, né, menino? Ei, não tem nada, não tem nada. É uma cara de pau. Vocês vão na onda de comprar seguidor, que vocês vão ficar tudo aí doido, entendeu? Porque é uma mentira pra você mesmo, querido. É uma mentira pra você mesmo, entendeu? Você é comprado? Você tá me assistindo aqui, você é comprado? Tem. Ah, o povo compra, certo? Mas é tudo xing-ling, entendeu? É tudo... Comprar seguidor. Ué, eu tenho... Ixi, que loucura. Me oferecem direto aqui. Por mais famosos tal, compra. Eu digo, não quero, obrigado. Você vê, meu número fica ali parado. Porque eu faço conteúdo, né? Todo dia, pra vocês subirem, pra novas pessoas virem. Mas fica ali parado um tempão. Mas não tem pra quê. Eu vou tá me enganando, porra. Vou botar aqui 50 milhões. Você tá com 50 milhões ali? Que loucura da porra é essa? Entendeu? Pois a Galega foi lá, filha da peste. Diga. Que a cara mais cínica... Sete anos de história, gata. Todos os dias aqui. Eita, Dona André... Isso, Dona Andréia. Muito bem, Dona Andréia. Muito bem, Dona Andréia. Isso. E sabe o que é pior? É que, tipo assim... Vocês também é muito bestas, às vezes, também, viu? Vocês caem em umas coisas. Entendeu? Qualquer coisa que bota a cara da pessoa. Aí manda pra mim. Ai, cai nesse galo. Pega no seu que cai. Por que cai? Entendeu? Porque você tá vendo que eu não tô... Tô na hora de patrocinado. Cansa pra dizer aqui. Tem que averiguar as coisas, rapaz. Oxe. Tô com ar meio louco, vamo. Por que rio? Agora, eles são uns cão, viu? Eles são uns cão que botam a galerinha bem aprumadinha. Entendeu? Já chamam os machos bestas aí. Tudo pra que eles vai mostrar. Entendeu? Pra conquistar. Todo mundo quer ter seguidor hoje em dia. Babado. Mas ninguém quer fazer conteúdo mais, não. Ninguém quer fazer conteúdo mais, não. Eu sou da... Tempo antigo. Que eu acho que pra ter seguidor, você tem que gravar. Né, não? Ou não. Ou cantar. Ou fazer qualquer coisa. Não topiar. Mas seguidor comprado, amor. Eu não quero. Entendeu? Seguidor de outro planeta. Eu não quero. Daqui a pouco eu tô vendendo até ter. Do jeito que tá as coisas. Ó. Ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Estamos vendendo. Seguidores de outro planeta. Aí vem só o Marciano. Não. Gosto de você. Real. Gente, real. Que eu pego, que eu olho, que eu coiso. Que me estresse. Entendeu? Que eu dê dedo. Que me escolhendo. E daí? Que eu escolhendo daqui. Que a gente tem esses diálogos. Esses debates de briga. Que vão pras páginas de fofoca. Descer o cacete em mim. Eu quero esses seguidores. Esses seguidores que estão ativos. Falei bem, eu falei mal. Mas... Gente, eu tô com ela de louco, viu? O que é que tá acontecendo? Eu mandei comprar cocas normais. Que ali tava entupido de coca zero. De guaraná zero. De água com gás. Que me dá uma palpitação. Uma coisa irritante no mundo todo. Vou substituir todas. Alguém quer zeros? Tô dando. Não existe. Toda vez um problema. Vou almoçar. Quando eu vou pegar ali a... 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 Quero ladrinho de zero. Quero coisa. Quero açúcar. Entendeu? Abaixo de um dia frio desse. Fica me encoisando. Me atropelando. Não consigo. Volta. E que data coca é essa também. É um batalhão, hein? Oxi. Se mamãe ver isso aqui. Ela fica se pegando aí. Eu tô mais. Ela esconde gatinha por gatinha. Pra amassar, pra vender. Mamãe tem essa brisa ainda. Você acredita? Ainda arranca esse negócio aqui. Pra fazer bolsa. Pedi uma parmegiana necrosada. Purê de batata aguado. E um arroz velho branco. Isso, André. Isso. Entendeu? Depois é demitida. Não sabe por que foi. Mas a casa, ó. Um brinco. Ó. Já acordei. Você vê? Eu rico passando por essas condições. De arrumar minha própria casa. Pra ser meu limpa-vidro. Tá até manchado aqui ainda. Varrir. Ó. Tudo limpinho. Abri o quarto. Ó. Se organizado. Eu tava aí deitado nesse tanto, né? Mas já arrumpei. Surpreendado, rapaz. Ah, eu tenho uma novidade pra vocês. Deixa eu contar. Ah, não. Vou contar, não. Porque é besteira e também pra vocês não interessam, não. No fim das contas, não é nem novidade. Eu ia misturar tudo aqui. Mas também já é demais também. Olha que pau. Não, já é demais também. Que eu... Também tem meu lado sofá. Sofisticado. Gente, às vezes vocês ficam com invejinha de amigo que tá fazendo uma coisa legal e você não tá. Tô assim com o Álvaro. Você acredita? Porque ele tá em Saint-Tropez. Não sei na onde. Sabe? Se fosse pra mim sair do nada e dizer assim, voar agora, eu não teria essa paciência à vontade. Mas assim, de velho lá se divertindo, eu tô do lado de cá. Aí bota um comentário negativo. Faça alguma crítica desconstrutiva. Sabe? Não curta uma foto. Eu tenho essas coisas. Entendeu? Pastor Lucas já se picou. Foi pra São Paulo gravar o podcast dele. Entendeu? Não tô preocupado. Se eu não quero ir dar uma missão, uma missão, uma missão. Daqui a pouco eu me lasco sozinho. É. Eu vou competir com Deus, né? Não tô doido. Mas acho que não tem nada a ver, não. Né? Não é não. Ah, não. Não tem nada, né? Não sei o quê. Não sei lá. Ah, sensação de desespero, sem açúcar.